Uma técnica japonesa ensina a usar terra e musgo para fazer vasos em forma de bola. É a Kokedama. A técnica fez sucesso na última Expo 15. A feira, que foi realizada em 15 de novembro, promoveu oficinas de Kokedama no estande da Emater. É um trabalho que a gente está sugerindo para as pessoas como uma novidade que ficou muito esquecida. Ela é uma tradição japonesa, que é a Kokedama. O Kokedama é o músculo e a Dama é a bola. A gente pode usar vários tipos de plantas. A gente está fazendo alguns testes aqui também. Mas são vários tipos de plantas que a gente pode utilizar. Pode utilizar mudas que tem na propriedade e não precisa estar adquirindo. Tem a questão da ideia, no caso das aromáticas, das condimentares, que a gente pode ter mais perto da nossa cozinha para poder estar utilizando. Então são várias formas que a gente pode estar fazendo a Kokedama. Então para fazer a Kokedama, a gente vai precisar de alguns ingredientes bem simples e como a gente já falou, porque a gente tem a mesma propriedade. A gente vai precisar de um músculo. Nesse aqui a gente consegue nas floriculturas. É bem fácil. É o Oscar. Terra vegetal ou pode ser uma terra de mato. Enfim, mas que tem bastante matéria orgânica para dar fertilidade para as nossas plantas. A areia, que é para dar um pouco de drenagem. E a gente conseguir fazer uma liga um pouco diferente. Barbante a gente pode usar qualquer um que a gente tenha em casa. Esse é o resto de crochê, que a gente não vai mais utilizar. Esse aqui é um barbante tipo um sisal também. A gente pode usar ele. Dependendo da planta, a gente pode usar a argila expandida, que é para controlar um pouquinho a umidade dentro da nossa bola de musgo. E aí uma plantinha. Vocês podem escolher uma muda que vocês tenham em casa, vários tipos. A gente vai pegar uma bacia, qualquer bacia que vocês tenham em casa, para a gente poder hidratar o musgo. Então a gente vai pôr um pouquinho de água, um dedinho mais ou menos de água dentro da bacia. Vamos pegar o musgo seco e vamos colocar ele aqui dentro para ele hidratar. Porque aí vai ficar mais fácil da gente trabalhar a nossa pokédama depois. Agora então a gente vai pegar aqui a terra vegetal que a gente fez. Ela está seca. Então a gente vai colocar um pouco de areia. Aí a gente tem que ver mais ou menos que ela fica uma consistência... Tem que ir pelos testes. A gente vai aprendendo e fazendo. Vou pôr um pouquinho mais. Daí a gente mistura. E vai colocando água... Pode ir. Vai colocando água aos poucos. Eu digo aos poucos porque ela não pode ficar muito molhada. E a gente vai misturando... Para ficar uma consistência que ela começa a juntar. Assim ela está ainda... Não está... Mas ainda tem água aqui embaixo. Então a gente vai misturando. O legal disso aqui é que a gente fica mexendo na terra. A gente sente a energia. E a gente vai remetendo um pouco aos tempos de criança. Que a gente fazia comidinha com barro. Então é uma forma também da gente se energizar. Então assim... Eu quero mais ou menos essa consistência aqui. Que a terra vai se juntar. E vai ter uma certa resistência para ela... Se partir. É essa consistência aqui que eu quero. Eu vou pegar umas bolinhas de ártila expandida. E vou hidratá-las um pouquinho. Só dar uma molhadinha para elas grudarem com a terra. Senão fica mais difícil o nosso trabalho. Então eu venho com elas aqui. Deixo aqui junto. E vou pegar a minha plantinha. Nós aqui escolhemos uma bromélia de jardim. Eu vou tirar do pote. E agora então eu vou pegar as bolinhas. Vou colocar próximo da raiz. E vou começar a fazer a minha bola de terra. Para envolver as raízes da minha planta. Todas a gente vai fazer dessa mesma forma. Mas o interessante é a gente hidratar a planta também. Antes da gente começar a fazer a pokedama. Que vai facilitar esse nosso trabalho também. Então a gente fez a bola de terra em torno da nossa plantinha. Agora então a gente vai fazer a envoltura com o musgo. Não fica bem perfeita. Mas é isso aqui que a gente quer. Então aqui eu vou pegar o musgo que a gente deixou hidratando lá no início. Vou escorrer o excesso de água. Para facilitar o meu trabalho. A gente tira o máximo que a gente consegue. Daí a gente vai colocando aqui. Calculando. Isso aqui é meio a olho. Calculando o tamanho da bola que a gente vai ter que envolver. Vai fazendo uma caminha. A gente vai organizando aqui como se fosse uma caminha. Então depois de feito isso aqui. A gente vem com a planta. Que a gente fez a bolinha. E coloca ela mais ou menos no centro. Aí a gente vai pegando esse musgo. E vai envolvendo a nossa bolinha. Feito isso então. Eu venho com o barbante. A gente desenrola ele um pouco. Para facilitar o serviço. E começa a enrolar qualquer dano. Aí a forma de enrolar. A gente vai aprendendo aos poucos. Com a prática. Mas a nossa intenção. É firmar. É firmar o musgo em torno da bola. Então a gente vai enrolando. E vai firmando. A intenção é a gente poder cultivar as nossas plantinhas. Usando o que a gente tem na propriedade também. E sem utilização de vasos. Porque isso aqui depois. Ele vai se degradando. Com o tempo. A gente pode renovar o barbante se a gente quiser. Mas ele não vai ter o vaso. Que é plástico. Que acaba sendo um lixo dentro da propriedade. Se a gente quisesse deixar ela com mais musgo. Mais gústica. A gente poderia já concluir aqui. Aí a gente pode fazer um pendente com o próprio fio. Ou a gente pode fazer com uma gravê. Com outras técnicas também. E agora eu vou fazer o acabamento. Que é muito simples. A gente pega uma tesoura. Corta a ponta do barbante. E não tem como a gente cortar o barbante antes. Porque a gente não sabe a quantidade que tu vai precisar usar. Então a gente deixa o barbante preso no colo. E depois a gente vai só passar por baixo aqui. Envolver aqui nos fios. E a gente dá o acabamento. A gente pode usar ela. Colocar ela só em cima de uma mesa. Ou a gente pode colocá-la bem dentro. A gente pode usar ela.